Olá pessoal, meu nome é João, sejam bem-vindos ao canal Top Fachadas. Hoje vamos falar sobre como criar um jardim incrível com grama artificial. Se você está buscando praticidade, beleza e baixo custo de manutenção, esse vídeo é para você. Para começar, vamos falar sobre as vantagens de ter um jardim com grama artificial. Baixa manutenção, ao contrário da grama natural, você não precisa se preocupar com a rega, poda ou fertilizantes. Durabilidade, a grama artificial é resistente e pode durar muitos anos se bem cuidada. Economia de água, sem necessidade de irrigação, você economiza na conta de água. Aparece sempre verde, independente da estação do ano, seu jardim estará sempre verde e bonito. Amiga do meio ambiente, apesar de ser sintética, a grama artificial pode ser mais ecológica, reduzindo o uso de pesticidas e água. Escolhendo a grama artificial. Agora que você já conhece as vantagens, vamos para a escolha da grama artificial. Altura das fibras, escolha a altura que mais combine no seu espaço. Fibras mais altas dão um aspecto mais natural. Cor e textura. Existem várias tonalidades e texturas. A dica é escolher uma que emite bem a grama natural. Drenagem. Verifique se a grama possui um bom sistema de drenagem para evitar acúmulo de água. Uso. Considere o uso do espaço. Para áreas de lazer, uma grama mais resistente é recomendada. Preparação do terreno. Com a grama escolhida, vamos preparar o terreno. Esta etapa é crucial para garantir um bom acabamento. Limpeza. Limpeza. Remova todas as ervas daninhas, pedras e detritos do local. Nivelamento. Nivele o solo para evitar desníveis que podem prejudicar a instalação. Base de suporte. Adicione uma camada de brita ou áreas compactadas para melhorar a drenagem e a estabilidade. Geotêxtil. Coloque uma manta geotêxtil sobre a base para evitar o crescimento de ervas daninhas. Instalação da grama artificial. Agora a parte mais empolgante. A instalação da grama artificial. Posicionamento. Desenrole a grama e deixe-a descansar por algumas horas para que se ajuste. Corte e ajuste. Corte as bordas com a faca afiada para encaixar perfeitamente no espaço. Fixação. Use pregos ou adesivo específico para fixar a grama ao solo. Areia cívica. Espalhe uma camada de areia cívica sobre a grama para ajudar a manter as fibras em pé e dar mais peso à instalação. Cuidados e manutenção. Embora a manutenção seja mínima, ainda há alguns cuidados importantes para prolongar a vida útil da sua grama artificial. Limpeza e aguar. Use uma vassoura ou soprador para remover folhas e detrículos. Escovação. Escove a grama ocasionalmente para manter as fibras eretas. Manchas. Limpe imediatamente qualquer mancha com água e sabão neutro. E aí pessoal, gostaram das dicas? Com essas orientações, você pode transformar seu jardim em um espaço bonito e prático com grama artificial. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.